Oi gente, tudo bem? Aqui é a Erika Caramelo, diretamente da GDC 2023, em São Francisco. E do meu lado, Camila da WebCore Games, minha grande amiga. E aí, tô querendo bater esse papo com ela já há alguns dias, né? Finalmente a gente se encontra, né? A gente não se encontra em São Paulo, mas se encontra nos Estados Unidos. A gente mora perto e não se encontra. Então, Camila tá aqui pra falar um pouquinho sobre as Bolsas Scholarship da GDC 2023, que foram distribuídas junto com a Federação Latina de Videogames e a Abra Games, através do Conselho da Diversidade da Abra Games, na qual a gente faz parte. E aí, Camila, quais foram os desafios aí, expectativas pra essa GDC e pra esse encontro de todos esses bolsistas? Esse é o terceiro ano que a gente tem a Bolsa da Diversidade, que a gente consegue entregar os ingressos, um All Access, pra todo mundo que foi selecionado. A gente trouxe 10 pessoas esse ano, a gente trouxe não, né? Nós distribuímos 10 ingressos, a Bolsa dá direito a um All Access, que é o passe maior que tem da GDC, que dá acesso a todas as palestras de segunda a sexta-feira. E foi um super corre, né? Porque nem todo mundo tem o passaporte, nem todo mundo tinha o visto ainda. É uma viagem cara. São Francisco é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Então, tem que correr atrás de passagem, tem que correr atrás de esperança.